Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Primeiramente esta matéria, em primeiro lugar para saudar o PCP e o Sr. Deputado João Ramos por ter trazido a questão das pescas a este plenário. Esta é uma matéria em que o Governo tem muita retórica e muito pouca ação. Vejamos, em primeiro lugar, o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo que foi concluído em Fevereiro de 2010 aguarda por uma decisão deste Governo que diz que está em revisão mas sem qualquer calendarização, não sabemos para quando. Ontem mesmo questionámos a Sra. Ministra relativamente à taxa de execução do Promara e a Sra. Ministra não soube responder ou não quis responder sobre essa execução. e portanto o principal instrumento de investimento na área das pescas está parado. Dez meses foi o tempo que levaram para fazer uma reestruturação orgânica do Ministério mas ainda não sabem, como aliás ficou bem patente, quem faz o quê. E portanto, nomeadamente no que diz respeito à questão dos desassoriamentos ficou ontem claro que ainda não se sabe quem é que tem a competência para fazer o quê. O Plano Estratégico para a Agricultura, um instrumento essencial para o país também não se sabe o que é que vai ser feito dele. E depois, naturalmente, duas matérias que eu gostava de questionar o Sr. Deputado João Ramos que para nós são duas matérias muito preocupantes. Em primeiro lugar, o Governo faz a concessão de uma exploração de gás natural na Costa Algarvia e não prevê qualquer compensação para os pescadores. Já questionámos o Governo sobre essa matéria e tivemos uma desvalorização completa sobre isso. Gostava de saber qual é a posição do Sr. Deputado e gostava também de saber qual é a posição do PCP relativamente à questão da venda direta. A venda direta é uma questão essencial para o país e que nós necessitamos de rapidamente encontrar uma solução.